Por favor, Borá, atende o telefone. Todas as crianças irão de mim, é tudo culpa sua. Mas por que? Nossa culpa. Nós falamos pra você vestir um uniforme. O quê? Mentira. O pai falou pra mim. O que eu falei pra você? O senhor não falou pra não ir pra escola de uniforme. Eu juro que não me lembro de ter falado isso, nem nada parecido. O senhor jurou sobre uma mentira. Vai ser castigado. Aposto que vai ser. Já entendeu o motivo pra ele estar bravo conosco? Lá também estavam meninas lindas e uniformizadas. E ele não conseguiu nem chegar perto. O quê? É mentira. Mentira mais uma vez. Boa noite. Sila, me ajuda. Me salva. O que está acontecendo, Emy? Foi a inauguração da escola. Todas as crianças foram de uniforme, mas eu fui de malha. Meu filho idiota, essa não é a sua escola. É a escola deles. Eu também posso ir lá. É uma escola legal e é nova. Você fala demais. Senta aí. Seja bem-vinda, minha filhota. Tudo bem? Você está bem, certo? Eles te cansaram muito lá? Eu estou cansada, mas não vim ao caso. Cadê o Bedirã? Ele está com a narim? Eu senti tanta saudade. O que foi? Filha, o Boran levou o Bedirã com ele. Olha, filha. O Boran passou aqui à tarde e pediu para levar o Bedirã para passar a noite com ele. Estava com saudades do filho. Está bem. Sila, estou feliz que tenha voltado. Então o Boran levou o Bedirã? É, ele levou. E não falou mais nada. Tudo bem, então. Eu vou logo para casa. Está bem. Filha, deixa eu levar você. Não precisa, pai. Tem um táxi esperando na porta. Boa noite. Boa noite, filha. Eu vou com você até a porta. Ele construiu a escola com tanto cuidado. Chegou o dia da inauguração e ele nem perdeu o tempo e foi direto cuidar dos negócios. Mas você viu o que aconteceu? Ele queria tanto e não pôde ir à inauguração. E qual foi o motivo para isso? A impertinência da esposa. Kevser, não jogue álcool na fogueira. Como pode saber? Talvez ele tenha que fazer alguma coisa. O que mais ele tem a fazer, além de cuidar da mulher? Boa noite. Boa noite, minha filha. Obrigada. Eu vou subir. O que mais ele tem a fazer, meu filho? O que mais ele tem a fazer, meu filho? Aichi! Aichi! Sim, senhora. Onde eles estão? Quem? O Boran e o Bedihan. Onde eles estão? O Boran falou alguma coisa? Não, senhora. Ele não falou nada. Eu sei que o Bedihan estava com a senhora Narin. Não pode ser. Não, meu Deus. Onde eles estão? Não, meu Deus. O Boran e o Bedihan. O Boran e o Bedihan'im. O Boran e o Bedihan'im. O que foi, filha? O senhor sabe para onde o Boran foi? Filha, o Boran não esteve aqui. Meu Deus, Boran, onde vocês estão? Está quase na hora do Beji Han tomar a fórmula. Ele deve estar com fome. Eles chegaram? Não, senhora Sila. Foi a porta da cozinha. Foi o vento que bateu a porta. Isso acontece. Ai, Xie, eles não falaram nada. Ele não falou que Horas ia voltar? Não, senhora. Não sei de nada. Eu não vi ele hoje. Ele também não veio para casa. Atende, Boran. Atende o telefone. Pode falar o que quiser, mas atende. Nada. Ele não atende. Ele não atende. Meu Deus. O que eu vou fazer? Eu não vou mais poder ver meu filho. Eu não vou poder. Já estamos chegando, meu filho. Meu leãozinho dorme feito um anjinho. E aí, como foi? Já fez? Estou seguindo ele. Aguarde um instante. Mas como assim? Saímos agora de Mardin. Eu não sei para onde ele está indo, mas está sozinho, sem seus homens. Isso é bom. Muito bom. Não perca essa oportunidade. O Boran não vai voltar para Mardin. Não se preocupe. Estamos perto. Eu resolvo logo e ligo para dar a boa notícia. Essa atitude do Boran não está certa. O bebê precisa ficar com a mãe. Isso está muito errado. Você deveria ter falado isso quando ela saiu para Istambul. O que será que ele está fazendo sozinho com o bebê? Eu não faço ideia, mas a Sila merece. Kevser, você acha que agora é hora para isso? O que ele pode fazer sozinho com o bebê? Cuidar? Eu espero que não faça o bebê adoecer. Ela não dá paz para o nosso filho. Ele finalmente encontrou a solução e foi embora. As boas esposas servem o lar. Mas essa esposa dele... Minha senhora, a senhora Ahri está péssima. O Boran Ahri não atende o telefone. E ela fica repetindo que ele foi embora e não vai mais voltar. Boa noite. O Boran já retornou. Ligo para ele, mas não atende. Ele voltou, mas não veio para casa. Será que eu também devo telefonar? A esposa dele telefonou. O irmão de sangue telefonou. Acha que se o pai telefonar, ele vai atender? E se a mãe dele ligar, ele vai responder? Firuz, você não sabe como ele pode ser teimoso? Isso é um problema entre marido e mulher. Não temos nada com isso. Eu vou ver a Sila. Deve estar preocupada. Abaí, o Boran sumiu. Sila, acalme-se. Não se preocupe. Vamos sentar aqui. Venha. Sente-se. Aish, traga um copo d'água para Sila. Sim, senhor. O Boran sumiu. Ele levou o pé de Han. Sila, primeiro se acalme. Conte desde o início. Não retornaram juntos de Istambul? Eu vim mais tarde no caminho. Passei na casa da minha mãe. Ela disse que o Boran pegou o pé de Han. Mas ele não veio para cá. Ele falou alguma coisa para você? Não. Eu achei que vocês dois voltariam juntos de Istambul. Meu Deus. Ele não falou nada para ninguém. Ele não me atende. Não sei. Será que ele foi dar um passeio ou respirar um ar fresco? Como assim ar fresco, Abaí? Junto com um bebê? É, você tem razão. Estou falando besteira. É, você tem razão. 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 É, você tem razão.